Vou colocar a minha só pra você dar uma olhadinha e dar uma cheirada no meu fio Vou dar aquela rodada Olha a risada desse espátula Sai Brinks, sai Brinks Caralho Sai Brinks Sai Brinks Ah não Marechal, seu lixo Marechal da nossa bundina Não Perdi o portal Não, sai no restaurante Aqui surge o que? Nossa, é mó sujo Olha lá, o Venarese me atropelando Ah, bati velho Pilotagem de primeira, você está na liderança E aí Henrique Nossa, eu tenho que encostar Calma Ah, para de me encostar velho Foi mal Henrique Ai, caralho Eles estão pilotando melhor Eu não queria deixar eu ser bravo Tem praticado os suas escapadas rápidas? Até morrer Ah, errei Te amo Agora, tchau Você perdeu a liberação Ai, caralho Segunda volta Vai, Brinks Vai, brinks Atrapalha os caras Vai, brinks Atrapalha você Você está empreendendo Ah, não mano Vai que se fuder Aprende a jogar Vou jogar ali Ah, tomando seu cú, Alan, seu lixo sujo do capeta. Eles estão te ultrapassando. Ué? Não, velho. Agora eu vou me pedir. Não, eu vou me embarrar. Você está liderando. Ah, não, não. Me fudi. Me fudi legal. Ih. Até o meu boneco na corrida está com o lepra. Ô, Brinks, vai tomar no seu cú, velho. Nossa, que isso que absurdo. Nossa, você me empurrou ali, ó. Que? Eu nem encostei em você. Tem um coronavírus, é isso? Ih, rapaz, olha. Você traz alguém aqui, não dá para enxergar os nomes. Ah, eu me fudi agora. Puta que pariu, Brinks. Vai se fuder, velho. Ô, Brinks, caramba. Você nem empurrou, velho. Só eu posso falar. A gente tem peça, parado, eu posso, só eu posso. Ah, o cara me empurrou, olha aqui. Meu Deus, meu Deus. Ah, não, velho. Ah, não, pardão. Ah, pardão. Se fuder. Ô, Brinks, vai tomar no seu cú, velho. Sujo do caralho, mano. Ah, vai se fuder, Brinks. Fiz nada, não, hoje. Vai tomar no seu cú, seu sujo do caralho, velho. Ih, rapaz, que história é essa de sujeira, mano? Ah, se fuder, você é muito sujo. Seu lixo. Para, mano, se você não deixar chateado. Ah, vai tomar no seu cú. Seu lixo do caralho. Só por isso eu vou ganhar uma armadura 30 e 20. Que cova, velho. Caralho. Esse, esse não vai te pegar fogo, né, mano? Ele explode arcoírio. Valeu certo. Ó, ó as recompensas a merda aí, por último, entendeu? Se a gente for por último, vai ganhar, tipo, o tonalizador e o capacitação. Seu venarese, ele vai ganhar o... Exótico. Parabéns. Ó lá, tonalizador. Vai, se fode aí, Brinks, seu lixo. Ah, mas se fode, você também não ganha nada, cuzão. É, mas não tá querendo nada. Quem tá querendo tonalizador é você, não sou eu? Ah, mas se fodeu você também. Ah, tomado no seu cú. Vem fazer o melhor que o Brinks. Se fode aí, Brinks. Ah, os caras ficam íntimos. Ah, tem uma lada estranha. Trem! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tchau, tchau.